Mesmo após o decreto de emergência, a movimentação nos supermercados aqui em Cana dos Carajás continua ao normal. Segundo informações da Associação Brasileira de Supermercados, não existe problema de desabastecimento dos produtos nas lojas do setor. O que existe é o problema na hora da reposição devido a um número maior de clientes. Pernambuco, que é gerente de supermercado, falou um pouco sobre essa situação. É assim, nós não temos como diminuir a quantidade de clientes, né, porque a demanda de produtos, o pessoal não com medo que o mercado feche, mas o mercado não vai fechar. Eu estou abastecendo o suficiente para me manter, que eu mesmo não vou sair não, eu tenho 64 anos, eu vou ficar em casa. Mas eu estou abastecendo para me manter, não estou com desespero, que só se cuidar é o suficiente. Porque eu acho que por enquanto não precisa pânico, não precisa desespero, né, mas é bom você já ter alguma coisa, alguma reserva em casa para poder passar esses 15 dias tranquilo, né.